Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais uma análise aqui no canal Estrada do Forex. E galera, para quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo. Deixe o like pessoal, se inscreva no canal para quem ainda não for inscrito, compartilha o vídeo, beleza pessoal? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o GBPUSD e XAUUSD, as duas paridades aí com a cotação em dólar e nós vamos ter aí uma grande análise hoje e eu espero que vocês gostem aí, espero que agregue aí realmente bastante conhecimento para vocês, fica até o final, beleza? Então, bora para o vídeo. Galera, eu estou aqui no GBPUSD, gráfico M15, mas a nossa análise sempre começa lá no gráfico semanal. Então, agora nós vamos olhar aqui a análise pelo gráfico semanal, aonde nós vamos iniciar aqui a nossa leitura para essa semana, beleza pessoal? Então, olha só, eu já deixei marcado aqui os meus canais no gráfico semanal, começando lá de cima, né? Pegando ali o 1.42 lá em cima e 1.35 aqui embaixo, tá pessoal? Então, eu sempre me baseio aqui por esse topinho e por esse fundo aqui, exatamente nessa sombra ali. Com isso galera, eu consigo mapear aqui esse canal pelo gráfico semanal e é no gráfico semanal que a nossa análise sempre começa. Essa leitura, ela é muito importante todos os domingos para a gente conseguir entender para que direção nós podemos ter aí a semana e aí sim a gente gatilhar as melhores ordens lá no M15, beleza pessoal? Então, vamos aqui para a nossa análise. Olha só, eu vim descendo aqui aqui pessoal, o meu canal lá de cima, ó, eu vim descendo ele até o preço, tá? Então, o preço está aqui, ó, e ele tá dentro desse canal aqui, que esse canal, ele tem a mesma expansão desse canal aqui de cima, tá? Porque eu vim vim puxando ele exatamente na mesma medida. Eu peguei aqui, ó, e medi o mesmo canal, beleza? Vim trazendo ele até aqui embaixo. Pronto. Com isso pessoal, a gente já consegue entender em que canal o nosso preço está. E ele tá exatamente aqui, ó, entre o 1.22 e o 1.15, tá? É dentro desse canal aqui. Com isso galera, o que que eu vou fazer? Vocês vão perceber aqui, ó, que o preço, ele tá muito próximo dessa resistência aqui em cima, no 1.22. Então pessoal, eu vou fatiar aqui o gráfico, ó, no 50%, exatamente aqui no meio desse canal. Pronto. Agora, eu já não me preocupo mais com essa parte aqui de baixo, ó, ela não me interessa nesse momento agora, pessoal. Por quê? Porque o preço está exatamente aqui em cima. Então é aqui em cima que eu vou olhar. Então vamos lá. Eu vou até aproximar um pouquinho mais aqui, ó, pra gente conseguir perceber que eu consigo fatiar mais uma aqui. E vocês também vão perceber que o preço está acima dessa linha aqui também, ó, 1.20, tá? Inclusive, a abertura da semana passada foi exatamente ali em cima do 50 do 50, tá? Que é o 1.20 aqui no GBPUSD. Com isso galera, agora sim eu consigo compreender que o gráfico está dentro deste canalzinho aqui, ó, no gráfico semanal entre o 1.22 e o 1.20, tá? E aí galera, é aí que entra agora a nossa análise. Ela já deu início aqui com os canais e com essas fatias aqui que eu fiz no gráfico. E agora eu entendo que sim, o preço, ele está em uma tendência de alta aqui no GBPUSD. Simplesmente porque ele está aqui, ó, próximo dessa resistência e também ele está acima dos 50% e acima dos 50 do 50. Então a força é compradora, beleza pessoal? Através dos canais eu consigo compreender se a força é vendedora ou compradora. E isso vale tanto na abertura de domingo como também no decorrer da semana. Por que pessoal? Enquanto o preço estiver acima aqui, ó, do 1.20, eu ainda tenho força compradora. Para baixo do 1.20, eu já começo a pensar que ele pode vir aqui embaixo, ó, no 1.18, tá? E aí a gente vai ter uma vela vermelha ali no gráfico semanal. E com isso nós vamos perceber sim uma força vendedora naquela semana. Então essas linhas aqui no gráfico semanal, essas regiões, me ajudam a compreender se a força é compradora ou vendedora. E é claro, né pessoal, que a gente sempre deve operar a favor da força em que o mercado está naquela semana e naquele dia, tá pessoal? Sempre a favor da tendência. Se a tendência é de alta, a gente vai priorizar as compras. E se a tendência for de queda, nós vamos priorizar as vendas, beleza pessoal? Só que eu sempre falo, tanto aqui no canal, como também nas minhas aulas particulares. Os padrões de compra e venda contra a tendência atual, eles não deixam de acontecer. Eles vão acontecer da mesma forma. Mas cabe a vocês, que são traders, tomarem a decisão e decidirem não entrar contra a tendência, beleza pessoal? Bom, então nós temos aqui o preço, ó. Agora, né, o fechamento da semana passada foi no 1.21, né? A gente consegue perceber aqui, ó, o preço, tá? 1.21. E com isso, galera, a abertura dessa semana vai ser em torno desse valor aqui, tá? Com certeza nós vamos ter ali um gapzinho ou outro, mas aqui no Forex os gaps, eles são sempre bem pequenos. Mas o preço tem grande possibilidade, né? Quase 100% de que ele vai abrir dentro deste canal aqui. Então a gente sabe aonde vai ser a abertura agora dessa semana. E ele vai abrir em força compradora. Então a gente tem que ficar esperto aí na abertura. E com isso, pessoal, nós precisamos identificar a tendência do gráfico M15. E é por isso que nós vamos lá no M15 agora, pra compreender ali os nossos canais e entender como que vai ser essa abertura. E se vai valer a pena ali gatilhar a primeira entrada já ainda hoje. Então, bora pro gráfico M15. Aqui, galera, eu já tô no gráfico M15. Aqui embaixo a gente consegue perceber, ó, aquele suporte 1.20 lá do semanal. E se eu diminuir um pouquinho aqui, ó, nós conseguimos perceber também ali o 1.22, que é aquela resistência lá do semanal. Essa resistência, pessoal, a gente precisa tomar cuidado, porque pode ser um ponto de retorno, tá? O ponto de retorno, ele pode ser tanto aqui em cima, como também aqui embaixo, né? Caso o mercado abra ali, já dando uma venda. Mas a gente deve tomar cuidado com essa venda, né, pessoal? Pra quem trabalha aí com a variação de três tempos gráficos, que é o que eu ensino lá nas minhas aulas particulares também, consegue aí gatilhar tanto a compra como a venda de uma maneira um pouco mais tranquila. Simplesmente porque a trava no 0x0, ela acontece pelo gráfico M1. Então, a gente consegue travar bem antes do gráfico chegar ali no subciclo do M15. E com isso, a gente garante ali uma baixa exposição durante a operação. Beleza, pessoal? Por conta ali do preço, exatamente quando ele rompe o suporte ou a resistência, ele vai buscar ali uma expansão abaixo e é ali que a gente consegue realizar a trava no 0x0, tá, pessoal? Abaixo ou acima. Mas é claro que essa análise, ela detalha ali de alguns pontos muito importantes e é preciso estudar um pouquinho pra conseguir compreender ali a variação de três tempos gráficos. Beleza, pessoal? Bom, eu vou começar marcando aqui os meus canais aqui no GBPUSD. Então, eu vou começar marcando aqui, pessoal. Eu vou pegar esse topo aqui em cima e esse fundo aqui e vou projetar aqui, então, o meu canal de referência. Vou puxar esse canal aqui pra baixo, ó. Vou projetar ele aqui embaixo. E agora nós temos também a zona neutra, tá, pessoal? O canal de referência em cima, zona neutra embaixo. A gente percebe aqui, ó, que o preço tá bem próximo ali já dessa região aqui, ó. Quase entrando ali na zona neutra, tá? Mas ele ainda está no canal de referência, tá? Ele ainda tá aqui em cima, beleza, pessoal? Agora a gente vai perceber aí na abertura de domingo, abertura que vai acontecer agora há pouco aí no mercado, como que vai ser aí exatamente essa movimentação aqui no GBPUSD. Então, os meus canais ficaram aqui, ó, no 1.20 e 1.21, exatamente aqui no canal de referência. E também aqui embaixo, pessoal, eu puxei minha zona neutra na mesma expansão e ficou ali no 1.21 e 1.21, 3.66 lá embaixo, tá, pessoal? Então, nós temos aqui já o canal de referência, a zona neutra. Nós já estamos mapeados aqui no gráfico M15. Um detalhe importante, pessoal, é que a gente sempre tem que tomar cuidado com o movimento em V ou então aquele movimento flash ali, que eu falo também aqui no canal. Então, um detalhe que eu sempre ensino aqui e vou passar pra vocês agora é vocês medirem aqui, ó, o canal de referência com a zona neutra e façam essa projeção no último movimento que teve aqui embaixo, ó. Olha lá. Vocês vão perceber que com esses canais, ó, vocês ficam fora de falsas entradas. Tá vendo ali, pessoal? Se o meu canal de referência lá em cima fosse um pouco mais estreito, um exemplo é que aqui embaixo, ó, teria acontecido uma venda. Só que, claro, que seria uma venda que já teria passado, né? Mas vocês conseguiriam perceber que se vocês tivessem executado a venda, vocês iam levar o stop lá em cima, tá? Então, observem sempre o canal aqui, ó, atual e deem uma comparada com o canal de referência zona neutra anterior pra ver se tá respeitando a mesma expansão. Se não tiver respeitando a mesma expansão, vocês podem acabar levando um stop aqui porque o gráfico tende a realizar aí os mesmos movimentos anteriores, tá, pessoal? Ele tende a respeitar ali uma frequência por um determinado período de tempo, tá? Então, tomem cuidado com isso. É claro que como a semana está começando, provavelmente ele já vai começar em outra frequência. Mas cabe a vocês também de darem uma olhada aqui, ó, nesses detalhes e se certificar pra conseguir ter aí uma confluência ainda maior, beleza, pessoal? Então, uma vez marcados aqui, ó, com o canal de referência e zona neutra, nós já vamos ter aqui a compra no rompimento aqui, ó, do 1.22008, né? Mais precisamente, a primeira compra da semana e a venda aqui embaixo, ó, no rompimento do 1.21366, tá, pessoal? Só que tem que tomar cuidado aqui, ó, porque nessa compra vocês vão projetar aqui o canal de referência com a zona neutra a partir da linha de entrada que vai depender do fechamento da vela. Mas vamos supor que o fechamento foi mais ou menos por ali e o subciclo, ó, ele tá abaixo dessa linha azul aqui, que é o 1.22429. Com isso, pessoal, é mais tranquilo de realizar essa compra porque vocês vão conseguir travar no 0x0 antes do mercado chegar ali na linha azul, que é uma linha do Equador lá do gráfico semanal. Se vocês quiserem também usar o subciclo puxando em cima aqui, ó, do canal, tá, vocês também podem fazer isso. Vai depender aí do operacional de cada um. E aí, pra quem utiliza o canal dessa forma, consegue travar no 0x0 ali antes. Vocês vão perceber aqui, ó, deixa eu pegar uma linha, olha lá, o subciclo, ele fica um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Com isso, vocês travam no 0x0 um pouquinho antes, tá vendo? Porque daí vocês vão utilizar aqui o mesmo canal, olha lá, tá vendo? Só que aí vocês não vão respeitar o fechamento ali da vela. Mas não tem nenhum problema, tá, pessoal? Também é uma opção de operar. vocês acabam travando ali no 0x0 um pouquinho antes, tá? E aí, pessoal, o take de um nível, ele fica lá em cima, tá? Um nível. E aí, se ele romper ali esse canal de um nível, essa expansão, também é possível buscar dois níveis lá em cima, tá, pessoal? Mas isso vai depender aí exatamente da força que o mercado vai ter na abertura agora, né, dessa primeira gatilhada aí de domingo, tá, pessoal? Então, nós temos aí a opção de compra e também a venda aqui embaixo. Essa venda, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Vamos voltar aqui, ó, no gráfico semanal. Olha lá, nós tivemos ali uma vela de alta e ela tá acima aqui, ó, do 50 do 50 na expansão aqui do semanal. Então, sim, temos que tomar cuidado aí com essa venda. A força, pessoal, ela ainda é compradora, tá? Então, é uma análise aí que deve ser feita sempre observando esses pontos do semanal para o M15. Então, olha só, se tiver a venda lá embaixo, para quem for executar, ó, o take de um nível vai ficar exatamente aqui, ó, em cima do 1.20, 686, tá? Então, tomem cuidado aí. Tem que deixar um pouquinho para o santo, né, pessoal? Coloquem o nível aí, vocês podem inserir o nível um pouquinho, o take, né, um pouquinho mais acima para conseguir garantir o lucro, tá? Mas, é uma operação também aqui de venda, né, o take de um nível ele cabe aqui. Agora, se a semana vier caindo, pessoal, tá? A semana vem caindo aqui, ó, e ele rompe aqui embaixo, 1.20, 686, aí sim, vale a pena esperar aí um retorno, e se ele perder aqui o último fundo, já era, pessoal. Aí a gente consegue gatilhar ali uma venda mais tranquila, tá? Então, já fica a dica aí da movimentação, né, desse padrão, e vamos para cima, pessoal. Agora, vamos analisar aqui o SHA-USD, que tem bastante coisa legal para a gente comentar. Galera, eu estou aqui no SHA-USD, vamos lá no gráfico semanal, e aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante para comentar com vocês, algo que realmente aí demorou um tempo aí para acontecer, e agora nós tivemos exatamente essa semana aí de alta fortíssima aqui no SHA-USD, e olha só, pessoal, uma semana aí fortíssima de alta, inclusive o fechamento não teve nem sombra, olha lá, pessoal, SHA-USD aí numa semana aí fortíssima de compra, e percebam só, pessoal, a expansão desta vela aqui, ela é a mesma expansão, exatamente a mesma expansão da velona vermelha, pessoal, olha só, isso fazia muito tempo aí que não acontecia, tá? Então, olha lá, pessoal, isso é muito importante, e o gráfico chegou exatamente aqui, ó, nessa linha do Equador, lá no gráfico semanal, pessoal, então, olha só, é claro que se a gente realizar aqui um ajuste, nós temos ali um espacinho ainda até ele romper exatamente lá em cima, olha só, pessoal, eu vou marcar aqui, ó, a velona vermelha, tá? Vou projetar aqui pra cima, vocês vão perceber que ele tem ainda ali, ó, um espacinho até chegar realmente ali a romper essa linha do Equador, tá, pessoal? Mas ele praticamente está ali em cima, tá? Ele chegou ali na região, e agora a gente tem que ficar muito esperto, porque nós temos aí dois possíveis padrões já nessa abertura de mercado. E o primeiro padrão, pessoal, exatamente o quê? Vamos lá, nós temos aqui, ó, o 50%, tá? Aqui no Xau SD, 50% da expansão, agora nós estamos olhando na expansão aqui em cima, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó, que é onde o preço estava até então, a gente não olha pra cá, tá? Porque isso agora, nesse momento, não está nos interessando mais, mas a expansão que nós estamos utilizando, ó, é a mesma da velona vermelha, eu só projetei ela aqui pra cima, tá? E essa velona aqui, verde agora, ela também serve aí até pra quem quiser começar um novo estudo aqui no Xau SD, tá? Também pode aí realizar o estudo, beleza, pessoal? mas olha só, eu vou continuar utilizando a expansão da velona vermelha, vou projetar ela pra cima, como eu fiz aqui, e agora eu encontrei já os 50% dessa expansão. Com isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou comentar agora sobre esse padrão aqui, ó, da correção no 50%. Tem que ficar esperto aí, porque a gente pode ter esse padrão acontecendo essa semana, tá? Ou então, a gente pode ter aí a continuação dessa tendência aqui de alta, porque ela foi extremamente forte e o mercado pode estar vindo buscar lá em cima, ó, aquela sombra, tá, pessoal? Então, sim, é um padrão que pode acontecer e o mercado aí tem tudo pra chegar nessas regiões, tá, pessoal? Então, olha lá, percebam que as semanas, pessoal, cada semana é de uma forma. Olha a força que nós tivemos aí na última semana. Foi realmente aí muito forte, foi uma velona aí verde realmente aí muito marcante aqui no gráfico semanal. Por isso que é interessante, galera, sempre tá ligado aí naquela paridade. Casem com a paridade que vocês escolherem e operem sempre ela. Não incluam muitas paridades, pessoal. Não façam isso. estejam imersos naquele gráfico que vocês escolheram. Eu escolhi o SHA-USD e eu realizo quase todas as minhas operações aqui nesse gráfico. É claro que eu também opero outras paridades, mas não com a mesma frequência que eu opero aqui o SHA-USD. Realmente, o volume de operações aqui é muito maior. Então, pessoal, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu marquei, então, os 50% e eu vou fatiar mais uma aqui no 50 do 50 para a gente entender aqui exatamente o canal no gráfico semanal. Olha lá. Então, a força é compradora que é nítida, né, pessoal? Só que ele está chegando próximo aqui, ó, dessa resistência. Então, tem que ficar muito esperto porque ele pode dar uma lateralizada aqui porque a vela foi muito forte, pessoal. E ele pode ter alguma dificuldade aqui, ó, tá? E depois ele pode até romper esse último fundo e vir buscar os 50% aqui embaixo. Isso pode acontecer. Ou então, pessoal, numa segunda possibilidade, ele pode lateralizar e aí ele vai romper aqui, ó, o último topo e vai buscar outras expansões aqui para cima, tá? Então, a lateralização ela pode acontecer essa semana, tá, pessoal? Então, fiquem muito espertos aí aqui no Chau SD. Isso não significa que nós vamos ter uma semana ruim. A gente precisa estar atento aos padrões aí do gráfico, tá? Que gráfico é esse? É o gráfico M15. Então, vamos lá no M15 agora para a gente compreender ali os nossos canais. Já estou aqui no M15. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui embaixo exatamente o suporte, tá? No M16. 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 E também aqui em cima a resistência no M16. 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 Tá, pessoal? Essas regiões são regiões lado semanal. Essa região aqui de cima nada mais é do que exatamente a resistência à máxima da expansão lá do gráfico semanal. Então, aquele espaço que eu comentei com vocês que ainda falta para ele romper é exatamente esse aqui, ó. Tá? Então, aqui, pessoal, tem que tomar cuidado, né? Porque o mercado pode abrir aqui, ó, rompendo já esse topo aqui e ele pode bater ali, ó, e começar a lateralizar aqui e vocês vão ficar presos na operação. Mas não significa também que vocês não podem executar essa ordem, tá, pessoal? Mas deixe o mercado andar um pouquinho e tomem cuidado ali exatamente com essa movimentação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como que eu marco aqui as minhas linhas? Agora eu vou utilizar a linha aqui na cor azul para marcar exatamente aqui, ó, o M15. Então, marquei a minha resistência. Vou achar aqui agora um fundo para esse topo. Eu não posso deixar o canal muito largo assim, ó, como ele está aqui porque senão nós vamos ter aqui, ó, um canal exatamente com uma expansão gigantesca, tá, pessoal? Olha lá. Então, fica muito largo aqui esse canal embora nós temos ali, ó, um topo e um fundo aqui. Porém, o que eu vou fazer aqui para o canal não ficar tão largo? Eu simplesmente, pessoal, vou pegar aqui, ó, esse fundo e vou trazer aqui nesse fundo aqui, ó, tá? Exatamente aqui, ó, pessoal, onde o mercado bateu ali e ele deixou aqui esse canal. Eu consigo enxergar um canal aqui. Esse canal, pessoal, ele está praticamente ali, ó, junto com essa abertura ali, ó, tá? Então, eu peguei o nascimento aqui dessa vela com esse fundo ali de trás, tá, pessoal? E também nós temos aqui, ó, esse topo ali, tá? Então, aqui eu já consigo montar o canal. Agora, eu vou pegar aqui, ó, essa expansão e vou projetar ela para baixo onde eu vou ter aqui a minha zona neutra, tá, pessoal? Com isso, eu tenho um canal um pouco mais estreito, porém, um canal mais arrojado, um canal um pouco melhor, tá? Então, pessoal, olha lá, vamos ajustar aqui, ó, exatamente ali no preço, tá? Porque daí sim a gente consegue manter uma posição interessante. Só que a abertura que eu comentei com vocês, provavelmente ela pode já abrir rompendo essa região aqui, porque o preço está exatamente ali. Então, existem duas possibilidades aqui para quem quiser executar essa compra. A primeira possibilidade, pessoal, é executar a compra já na abertura, tá? O cara que já for aí mais agressivo já vai executar aí essa compra, olha lá, já executa a compra na abertura e já posiciona o stop aqui, ó, fora da caixinha, sempre dentro do gerenciamento, né, pessoal? Mas é um pouco mais arriscado. A segunda opção é exatamente vocês medirem aqui, ó, a expansão do canal e projetar ela aqui para cima e aí vocês vão trabalhar com mais um canal. E aí, a compra mais conservadora é para quem realmente aguardar o mercado romper a linha do Equador junto com o canal de M15 e aí sim executar a compra. Essa compra vai ser executada no R$19,98,40 e o stop fica aqui, ó, fora da caixinha, dois canais abaixo, tá, pessoal? Da mesma forma. Com isso, vocês conseguem aí uma posição um pouco mais conservadora e aí pode projetar o take da mesma forma de um nível ou dois níveis ou então quem sabe até buscar expansões ainda maiores, tá, pessoal? Olha lá. Essa é uma primeira possibilidade aqui no Xau SD. É claro, pessoal, que a gente pode falar também da venda porque o padrão ali de correção da vela semanal no 50% ele pode acontecer. inclusive o mercado pode ficar trabalhando na expansão daquela vela agora, tá? Por isso que eu falei que quem quiser pode renovar aí o estudo e utilizar agora como base aquela velona verde ali do semanal. Mas olha lá, nessa venda aqui, pessoal, da mesma forma. Tem que tomar cuidado, ó, porque se o mercado começa a cair e ele rompe aqui, ó, R$19,70,80, ele pode simplesmente bater aqui e já retornar e tirar no stop lá em cima. Então, quem não quiser passar por esse risco pode medir aqui o canal, projetar o canal pra baixo e executar a venda aqui embaixo, tá, pessoal? Porque daí sim o gráfico rompendo aqui, ó, a linha do semanal mais a linha do M15 a gente pode sim ter a projeção do take lá embaixo, tá, pessoal? Então pode trabalhar ali com o take de um nível, olha lá, que ainda vai ter bastante espaço ou então se arriscar um pouquinho mais e até buscar ali o segundo nível, tá, pessoal? Mas tem que tomar muito cuidado aí com essa venda agora na abertura. Tanto a compra como a venda tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Mas, com certeza, nós temos tudo aí pra ter uma grande semana e aí a gente vai acompanhando agora o decorrer aí, o andamento do gráfico. Beleza, pessoal? Essa foi a análise de hoje, SHA-USD e GBP-USD, duas grandes paridades aí do Forex. É claro que tem muito mais mercado ainda, tem muitas outras paridades excelentes e eu trouxe aqui um pouquinho da minha visão pra ajudar vocês aí na análise e também a entenderem como que é essa rotina aí do Forex. Então, eu vejo vocês aí no próximo vídeo e deixe nos comentários, pessoal, qual paridade vocês estão operando e como que foi a semana de vocês aí nessa velona verde do SHA-USD. Comenta pra mim aí embaixo o que vocês estão achando agora desse novo ciclo que o SHA-USD trouxe aí nessa última semana. Beleza, pessoal? Tamo junto. Então, até o próximo vídeo. Valeu!